Fala então, como que é teu nome? Gabriel, Gabriel Lacerda, Gabriel, Maia Lacerda, Jonathan, Ubirajara, Ferreira, Lacerda, Lacerda, e Gabriela, Maia, Antoniakumi, Opa, é errado, é Gabriela, Fala Gabriela, Antoniakumi, Maia, Maia, Mamãe, Gabi, Mamãe, Pai, Pai, Jojo, E Bebê, Gabriel, X-Spirito, X-Spirito, quem que é X-Spirito, quem que é X-Spirito, é você? Então faz beleza para a câmera X-Spirito, fala beijo, até mais, Mengão, Mengão.